Se vai dar merda, eu não sei, mas aconteceu um negócio cabuloso. Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo tá ótimo. Pessoal, hoje eu venho conversar com uma coisa aqui com vocês que não é nada a ver com os jogos Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. E mais puxado por uma coisa que a gente estava conversando há uns dias atrás sobre algumas revelações de algumas sprites de Pokémon nunca usadas antes nos jogos da primeira geração. Porém, essas imagens acabaram vazando por conta do mangá do Satoshi Tajiri, que é o criador do Pokémon. E lá ia ter essas imagens de qualquer forma. Então, foi um conteúdo liberado oficialmente para o público. O problema é que agora aconteceu um negócio muito cabuloso. Eu até tô meio receoso de postar aqui. Mas é o seguinte. Em 1997, uma ROM de Pokémon Gold foi liberada para o pessoal jogar num evento da Nintendo lá no Japão. E aí, essa ROM acabou sendo disponibilizada. Ela vazou, a gente pode dizer assim. Não sei se é a palavra correta. Ela vazou na internet. E hackers fizeram um datamine dessa ROM. E é tanta informação, principalmente a Dex, que tem sprite de Pokémon que a gente nunca imaginou que existiria. São umas coisas cabulosas. Eu nem vi direito. Eu só vi um pouquinho os de canto e guardei aqui pra gente analisar isso aqui junto, tá? Eu tô assim... Velho, é um negócio de louco. Então, vamos lá. Vamos começar a olhar aqui e eu começar a acompanhar com vocês. Então, essa é a matéria da Nintendo Swope a respeito dessas sprites. O evento, se você quiser saber o nome, é esse aqui, ó. Nintendo Space World, tá? E foi em 1997. A demo, inclusive, se você quiser fazer o download da demo... Eu não vou disponibilizar o download da demo aqui. Mas no site Nintendo Swope, ele acaba te direcionando pro download da demo. Então, em algum lugar daqui você vai encontrar, tá? Só isso que eu posso falar. Mas vamos lá, então, pra Dex. Então, aqui, ele acabou disponibilizando... Os hackers acabaram disponibilizando um documento no Google com a Pokédex. Bom, pessoal, vamos lá. Vou explicar pra vocês como vai funcionar isso aqui, tá? Primeiro, a gente tem a versão final, que é todos esses coloridos. Então, cada fileira... Tirando essa do meio aqui, as coloridas são as versões finais. Da frente e das costas dos sprites. As que estão preto e branco são as versões da demo. É nelas que a gente vai se focar, porque é nelas que vão ser reveladas diversas coisas. Na Dex de Canto, não tem muita novidade aqui, porque esses Pokémon já existiam, né? Quando esse jogo saiu. Então, eles não fizeram grandes alterações aqui. É um ou outro, sabe? Eu vou mostrar aqui, por exemplo, alguns exemplos. Tipo, o Charizard, que tá bizonho, sabe? O Beedrill, que parece, tipo assim, na versão final, eu indo pra balada. Na versão da demo, eu chegando na balada, tá ligado? Muito tenso. O Pidgeot eu achei que ficou melhor, inclusive, assim. O War Turtle. Aqui, eu também gostei bastante dele na versão da demo. Outro que eu achei legal na versão da demo foi o Pikachu. Porque ele tá com essa versão mais pocket dele. Bem pequenininho e eu queria que eles tivessem mantido essa versão do Pikachu também. Outro que eu gostei muito foi o Nidoking, que ficou, na minha opinião, melhor que a versão final. Se ele tivesse pintado, obviamente, teria ficado sensacional. Outro Pokémon que eu achei bizonho foi o Golbat. Tá muito feio, cara. Enfim, todos esses Pokémon vocês vão poder conferir no link na descrição do vídeo, tá? Só pra deixar vocês antenados a respeito disso. Mas eu quero me focar em Jotô, porque é lá que tem as novidades. Aqui, simplesmente, vai ser Pokémon esquisito com sprite estranho. Tá? Tipo assim, tipo esse daqui do Marowak. Enfim, tem um que eu achei bizonho também. Ó, esse do Sidra ficou legalzinho. Eu gostei bastante. Mas tem um que ficou meio bizonho. Que foi o da Rapidash, cara. O da Rapidash aqui, ó. Ficou feio pra caramba, cara. O que é isso, velho? Tipo assim, eu desenhando pra Game Freak, tá ligado? Enfim. Vamos focar, então, nos de Jotô. E aqui a gente vai acabar conhecendo bastante coisa. E, enfim. Inclusive, parece que até tipos de Pokémon. A gente vai ter que ficar de olho que pode ter mudado, saca? Enfim. Então, Chicorita. Aqui nós temos a Bayleaf. E olha como ia ser a Bayleaf na demo, velho. Só saca isso que bizarro. Deixa eu ver se eu consigo dar mais um zoom aqui. Olha que bizarro que ia ser a Bayleaf. Sinistro. Aqui é o que a gente entende que seria o Sindacuil. E depois ele foi substituído. Né? Pelo... Pelo Teclosion, etc, etc. Mas esse seria antes do Sindacuil. Esse entraria no lugar do Sindacuil. Mas depois foi descartado. Mas o tipo continuou basicamente idêntico. Ele é uma espécie de urso, assim. Eu não sei exatamente o que ele é. Mas, enfim. Esse era o Sindacuil. E aqui também seria o substituto do Totodial e sua linha evolutiva. Que ele tem alguns traços do Póplio, né? Em alguns aspectos, assim. Não muitos, mas... Inclusive, se eu não me engano, esse Pokémon aqui já tinha sido revelado também. Da mesma forma que esse aqui de fogo. Que era o antes do Sindacuil. Muito interessante. Mas eles também seriam no tipo puro aqui. Beleza. Aqui nós temos o... O Hoot Hoot, né? É tipo voador. Na demo ele tinha manchinhas. E nas costas ele tinha esses zigue-zagues. Foi removido. E acabaram adicionando essas peninhas aqui. Ele também tinha essa pena em forma de cauda aqui. Sei lá como a gente podia chamar isso aqui. Agora, saca só o Noctal. Olha a diferença. O Noctal da demo. E o Noctal final. E assim, eu acho justo. Porque o Noctal da demo tá muito legal também. Ele segue o estilo de ficar em pé. Da sua pré-evolução. E ele é bem gordão. Cara, esse Noctal tava muito legal. Eu gosto muito do Noctal. Não descartaria ele. Mas também não teria descartado este Pokémon. Bom, enfim. Maripi, Fluffy, Amphurus. Aqui nós temos... Hum... Esse Pokémon é esquisito. Seria uma Ivilux? Ah! Saca só! É a pré do Vulpix. Baby Vulpix. E evolui no nível 13. Ah! Essa então seria a pré-evolução do Vulpix. Tree Fox. Ah! Que legal! Baby Tangela. Aqui embaixo, ó. Tangel. Evoluía no nível 22. Para o Tangela. Ele é tipo... Que legal! Velho! A pré do Vulpix era água. Como assim? Como assim? Deveria ser fogo, como tá escrito aqui. E aqui temos a evolução do Tangela. Que se chamava... Jen... Jen Lanla. Jen Lanla. Que depois virou o Tangroof na quarta geração. Ou seja, na segunda geração. Eles tinham planos para Baby Vulpix, né? Baby Tangela e a evolução do Tangela. Meu Deus! Aqui seria o Mantine. A forma que ele acabou não ficando depois, né? Tipo, a da demo e a final. Tá, a final bem melhor. O Quillfish. Legal. E a evolução do Quillfish, cara. O Quillfish ia ter evolução, velho! Meu Deus! O que que tá acontecendo aqui? O Pichu! Olha o Pichu! Que feio! Olha a Clefa, velho! Putz, da onde que eu encaro essa antena dos infernos? A Wigglypuff ficou muito feia. Parece uma bolinha de gude. Meu Deus! Tá, o Quillfish. Beleza, eu preciso ver os tipos, né? Se não estão mudando aqui. Lembrando que antigamente esses dois Pokémon, a Clefa e a Wigglypuff, eram do tipo normal. Tá? Então, só pra deixar isso avisado. Meu Deus do céu! O que que seria isso? Baby Goldin! Golpe! Deixa eu dar só um zoom, cara. Pra gente poder ver mais de perto a Baby Goldin. Cadê a Baby Goldin? Que sumiu. Aqui. Baby Goldin. Golpe! Ela iria se chamar... Meu Deus, cara! Eu tô assim... Caramba! Tá, o Meryl. Aí, ele não teria uma evolução. Aí, esse daqui seria um Pokémon Peixe, chamado Summola. E ele evoluiria pro Arcorad no nível 19. Que seria uma espécie... Ah! Deve ter sido a inspiração pro Sharpido. Ou pro Runtel. Nossa, mas esse Sharpido ia ser muito legal segurando uma âncora, velho. Por favor, Game Freak! Uma variação do Sharpido segurando uma âncora. Seria sensacional. Depois nós temos o Grotas. Grotas. Provavelmente, aqui está falando que foi influenciado pra virar a Gorobis, Runtel ou Lantern. Hum... De fato. Depois o Crowbutch. Ok. Para! Ah! O Baby Paras! Caramba, velho! Não faz isso comigo! Depois Spinaraki, Ariados, Skarmory. What the fuck é isso? Animal. Evolução do Dito! Com Metal Coat. Meu Deus! O Dito iria evoluir. Mas não faz sentido. Meu Deus! Esse aqui é o Chicks. Baby Doudou. E ele tem três cabeças aqui também. Ai, que da hora, velho. Isso dá pra fanficar horrores, né? Meu Deus! São Flora. Pempe. Dolfan. Aqui seria um Tweets. Evolui no nível 29 pra Girafarig. E assim, a gente sabe que a Sprite da Girafarig, né? Antigamente era assim. E aí, depois, eles decidiram mudar pra essa. Essa foi uma das que vazou, na verdade. Né? Que ficou disponibilizado na época. E algumas pessoas tiveram acesso e liberaram isso aqui. Mas caramba, velho! Ia ser muito legal. Aqui tem o back da Girafarig. E como seria a versão de trás dela, bem macabra. Inclusive, a Girafarig ia ser dark e normal. Nossa, por que que não deixaram dark, velho? Ia ser muito legal. Aqui temos o... Painter? Que depois acabou se tornando o Smeargle. Ah, tá. Então, ele se chamaria Painter a princípio. Mas depois foi alterado pra Smeargle. Legal. Ah, não faz isso comigo! Ah, não! O Baby Meow. Olha esse Baby Meow. Não faz isso comigo. Olha isso, cara! Parece o Meow quando ele queria aprender a ler. Porque ele ficava lá tentando... Ah, velho! Não faz isso comigo, cara! Olha isso aqui, velho! Poxa! Caramba! Baby Meow, velho! Tipo normal também. Caramba! Enfim, vamos lá. O Meow, como eu falei, normal. Depois nós temos o quê aqui? Um Pokémon tipo Dark. Ela se chama Ring Ring. Fêmea. Só é fêmea. E evolui no nível 28. Meu Deus! Olha esse Pokémon, velho! Ele tem uma lua na testa ou algo... Caramba! Eu amei demais esse Pokémon. Por favor, Game Freak. Me dê a Ring Ring. Nossa! O Politude! O Politude ia ser de fato um sapo. Bem mais parecido com um sapo. E eu gostei! Slowking. Tá, tá certo aqui. Nada demais. O Non. O Ledba. Sério que eles iam mudar o Legend, cara? Ele ia ser diferente, velho. Ele ia ter umas estrelinhas. E mudaram depois. Que bizarro! Quem que é esse? Minicorn. Ah, Baby Pônita! Meu Deus! Por que vocês pararam de lançar Babies, cara? Tem muito conceito aqui. Espion. Ok. Evolui. Olha! Espion. Psíquico evolui com o Eevee quando ele toca uma Hearthstone. Ambryon. Tipo Poison. Meu Deus! O Ambryon ia ser tipo Poison. E ele ia evoluir quando tocasse a Pedra Veneno. Meu Deus! What? O que é isso? Turban. É a concha do Slowking. Não tem relação direta com o Slowpoke ou com o Shelder. Simplesmente é o que é. Que muita gente achou, né? Existe a teoria que, na verdade, o que aconteceria se o Slowbro ou o Slowking tirasse, né? Porque, tipo, aquilo ainda está vivo. O que aconteceria com eles? Provavelmente eles voltariam a ser Slowpoke na teoria. Mas muita gente acreditaria que esse Pokémon, né? Seja lá o que for que está ali atrás. Que a gente pode considerar também como Slowking ou Slowbro. Também acabaria ficando nessa forma. Não iria regredir para a Shelder. Ia ficar isso aí. E eles acabaram criando isso também. Mas não foi para frente. E é do tipo água. Que pena que não foi para frente. Grammy. Baby Grimer. Ah, meu Deus. Tem muito legal. Nossa, velho! Ah! Não falei para vocês? Faz muito mais sentido agora vendo assim. Porque eu falava para o pessoal que o Remorade e o Octillery, eles eram baseados no revólver e também numa espécie de... Como posso dizer? Não sei se era canhão ou... Enfim, vou colocar canhão. E agora, olha só. Num tanque de guerra. Agora eu lembrei. E aí, aqui estão eles antes e como ficou no final. De fato, ambos pareciam mais como armas. Talvez até por isso que eles acabaram achando melhor mudar um pouco e não deixar com tão na cara assim. Que são dois Pokémon armas, né? Aqui nós temos o Tyrogue. Nossa, velho! Não sei o que achar. Gosto do Tyrogue. Mas antigamente, na demo, ele ia ser muito legal também. Olha! O Hitmon top! Meu Deus do céu, cara! Que da hora! Que legal! Aqui temos o Baby Growly, né? Pude Baby Growly. Nível 13. Reconheci só de ver. Que legal! Então, Hoppy... Nossa, o... O Sclip... O Sclip... O Scliptum. Tava meio bizarro na demo. Ele ia se chamar Dandemiel. E depois eles mudaram pra Scliptum. Legal. Nossa, tá muito bizarro também o... O... Jumblev. Credo. Esquisitíssimo. Isso aqui é o quê? Balerine. Baby Mr. Mime. Ou... O primeiro conceito do Mime Jr. Evoluiria no nível 15. Que legal! Mas eu prefiro Mime Jr. Apesar que esse tá muito legal também. Só que esse aqui parece um ovo, né, velho? Seria mais interessante se ele fosse um Baby pra... Sei lá. Uma versão bizonha da Chance. Sei lá. Smotion. Nossa, de fato. A Smotion ficou bem melhor. Isso aqui tá parecendo uma... Uma... Uma Smotion que se vestiu de Jinx. Elequid. Caraca! Olha esse Elequid, velho. Meu Deus. Que feio. Magby. Hum... Tá legal. Gostei do Magby antigo. Eu nunca fui muito fã desses gomos que ele tem na cabeça. Esse negócio meio Bart Simpson. Tá mais legal no Magby. E ainda deixa ele com... Sei lá. A Bilossum. Tava mais bonita, hein? Nossa. Tava muito mais legal. Mas eu acho que a cor dela não seria esse verde claro. Tô achando que seria da cor da... Da... Vileplume. Bem escura. Uma evolu... Nossa! Uma segunda cadeia evolutiva pro Whipping Bell. Pro caso pro Bellsprout, né? Bellsprout. Whipping Bell. Victory Bell. Bellsprout. Whipping Bell. E Bellmitch. Evolui pra Whipping Bell com a Pedra do Veneno. Grass Poison esse Pokémon. Caramba, cara. Eu tô esquecendo de ver os tipos. Eu não posso esquecer. Olha, esse Pokémon aqui, pessoal. O Bom... Bom Seel. Bom Seel. Seria uma pré do Seel? Seria o quê? Aqui não fala nada. Ele seria água e fogo. Meu Deus! Primeiro Volcanion. Olha só. Talvez uma variação do Seel ou uma evolução do Seel. Não sei. Mas interessante. Aqui... Ah! Falando em tipo. O Gift. Que depois acabou sendo o Delibird. Que ele era água e gelo. Agora a gente sabe que o tipo dele mudou pra voador e gelo. Olha esse que legal. Tigrete. Evolui no nível 35 para o Electiger. O choro dele é muito similar com a da Dragonair. Cara, como que não daria pra usar esse... Oh, Game Freak! Como não daria pra usar esse Pokémon aqui? Olha isso! Caramba. Madame. Tipo, normal e voador. Ah, só pra dizer que o Tigrete era elétrico, tá? Tipo, voador. Normal. Seria a evolução do Farfetch'd. Nossa! Ficou feio. Ah, ficou feio. É legal o conceito. Mas ficou feio. Vamos... Mas interessante saber que eles pretendiam evoluir o Farfetch'd. Que que é isso? Cross Troll. Evolui no nível 1. Em Pangshi. No nível 1? Nossa, cara. Que da hora! Ele já evolui no nível 1. Como assim? Ele sai do ovo e já evolui? É isso? Sei lá. Pangshi. Tipo, fantasma. Os dois. Que da hora. O Murkrow, velho. Com o chapéu de bruxa. Se bem que eu acho que isso já tinha sido revelado do chapéu dele. Se eu não engano. A Rappi, que seria a pré-evolução... Não, seria... A Rappi seria a Blissey. Pensei que aqui seria a Rappini, mas não. É a Blissey. A Rappini só foi revelada na quarta geração. Nossa, cara. Que bizonho. Que bizonho. Mas assim, não sei o que pensar. Sinceramente. Porque assim, tá legal as duas. Eu gostei das duas. Tá legal. Se bem que parece que é uma folha na cabeça dela. Tomara que não. Porém, que seja uma forma de coração. Ou sei lá, alguma coisa que nasceu aqui. E ela tem diversos ovos, velho. Em volta dela. Isso é fantástico. Agora a Blissey perdeu um pouco do meu respeito. Eu não percebi direito. Mas o Scissor também está bem diferente. Inclusive, ele possui a cabeça do Scyther. E as garras dele estão um pouco estranhas. E também, uma parte no ombro dele está um pouco maior do que no Scissor. Mas enfim, também gostei demais. O que é isso? Plux. Evolução do Pinsir para o nível 42. E depois deve ter acabado virando uma espécie de... Mega Heracross lá na frente. Se é que eu entendi isso direito. Mas esse seria o Plux. A evolução do Pinsir. Tá legal. O que que é isso? Wolfman. Evolui no nível 25. Ele era para... Era para ele ser o Snover ou o Swinub. Pelo menos os hackers acreditam que pode ter sido o primeiro conceito do Swinub ou do Snover. Legal. E aqui a evolução deles. Sendo talvez a possibilidade de ser o Abomasnow ou o Poliswine. Hum, interessante. Nossa. Olha o Porygon 2. Caramba. Vocês queriam mesmo tirar a imagem do Porygon. Caramba, cara. Se bem que já tinha saído o episódio do Porygon nessa época. Acho que sim. Não lembro. Cara. Olha isso. E esse aqui é o Lick. Evolução do Lick Tang no nível 32. Que provavelmente foi o primeiro conceito do Lick Lick. Que acabou sendo revelado na quarta geração. Stilex. Tá certo. Kindra. Nossa, o Kindra tá legal. Diferente. Mas tá legal. Olha esse Raikou com cabelo de anime, velho. Eu desenhando. Ai, tá muito bizarro. Olha o Entei. Gostei do Entei. Mas o nosso Entei não tem como. O Entei é... É épico. Nossa. Olha o Suicune. Sabe o que que parece? O... Aquela cachorra do Full Metal Alchemist. Vocês vão até me apedrejar. Porque eu não sei o nome dela. Nem sei se é pra chamá-la de cachorra. Aquela menina que virou um cachorro. Parece muito. Nossa. O Sneasel tá muito feio também, cara. Putz. Tá. O Ho-Oh tá legal. Togepi. Tá legal. Snubble. Tá legal. O... Coiso. Como chama? O... Pample. Ia chamar Tile. Ia ser normal. Ia parecer mais um gato do que um macaco. Se bem que ele parece macaco aqui. Olha isso. Ah. O Lifion era pra segunda geração também, cara. Lia... Ele ia chamar Lifio. Lifio. Ou Lif... Lif... Lifui no Japão. Ah. Evolução do Eevee para Lifion quando ele tocasse na Lifestone. Ah. Que pecado, velho. Não ter soltado ele antes. E até que tá legal. Tá. Tá perfeito. Mas tá legal. Meu Deus. E acaba aqui. Depois não tem mais nada. Caramba. Caramba. Eu não sei como lidar com esta situação. São muito pokémons legais. Olha. Assim. Wishlist. De pedidos pra Game Freak recriar. Novamente. Ou... Sei lá. Esse Noctal. Vocês dão um jeito de fazer uma segunda linha evolutiva pro... 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 Eu quero esse Noctal aqui. Ou a variação do Noctal de algum lugar. Pode ser de qualquer lugar. Eu quero esse Noctal. Ah... O Baby Vulpix. Por favor. Tô aceitando também. O Baby Tang. Ela... Eu até aceito. Apesar que aqui ele tá parecendo um... Magnemite com... Sei lá. Com Odish. Com sei lá o que. Mas eu aceito também. Mas não vou pôr esse na minha wishlist. Nem esse... Essa parede do Tangela não. A evolução do Quillfish. PQP, hein? O... Pokémon Company. PQP, hein? Dava pra ter usado. Dava pra ter usado. O Pichu. Esses daqui tão horríveis. Meu Deus. É... Wishlist também. Esse aqui. O Arc... Arcourage. Que seria depois pro... Provavelmente inspirado no Sharpido. Pode aí colocar... Esse Sharpido aí na minha wishlist também. Tô aceitando. Game Freak. A evolução do Dito não faz sentido nenhum. Parece uma camisinha. Ou... Desculpa aqui quem não conhece. Eu sei que esse canal não é pra isso. Mas... Tá parecendo aquele negócio que as mulheres usam. Enfim. É isso. Não parece? Parece, velho. Tá bem esquisito. É... Baby Meow. Por favor. Também na minha wishlist. Esse gatinho aqui. O Hing Ring. Também na minha wishlist. Por favor. Esse... Esse Politoad. Tava legal. Mas eu acho que eles não pegaram. Não fizeram esse Politoad. Ficou muito genérico. Eu acho. E aí eles decidiram por não optar por ele. Então... Enfim. A Baby Pônita. Ah... Parece mais a Pônita, né cara? Faz sentido não ter descartado. Então é meio bosta. O Umbreon Poisson. Então... Por favor Game Freak. Faça aí o Evolution Poisson. Que eu aceito. Minha wishlist também. Deveria... Esse Pokémon é muito injustiçado. Que fica na cabeça. Ou na cauda do Slowpoke. Ele poderia ser só ele mesmo. Por algum motivo. Tem cemitério no Pokémon. Vai saber se o Slowbro não morre. O Slowking morre. E aí esses Pokémon continuam vagando. Porque eles são imortais. Ou tipo... Eles duram muito mais. Que o Slowbro ou o Slowking. É de se pensar. A pré do Grimer. Não. Pra mim não faz sentido. E de fato. Deveriam ter tirado mesmo. Ahn... O que mais? Eu agradeceria muito Game Freak. Aqui. O... Ah. Eu não mostrei esse cara. Interessante. Enfim. Pokémon Company. Ó. Eu quero esse daqui também. O Tigrete e o Electiger. Por favor. Olha. Como vocês não me fizeram esse Electiger. Tá. Aqui o Electiger. Eu não sei se ele tem muita cara de Pokémon. Ele tem cara de... Muita coisa... Derivada do Japão. Muita coisa que você espera de um anime japonês. Mas eu não sei se ele tem cara de Pokémon. Mas eu gostei do Electiger. Essa Blissey eu achei bonitinha. Essa possível fonte aqui de inspiração pro Snover ou pro Swinub também vai pra minha wishlist. Gostei. Esse Porygon não dá pra aceitar. E eu acho cara que a Lithium... Não. A Lithium... Eu gosto da Lithium atual. Vou ficar com esses mesmo. Então esses são meus wishlists pessoal. Quero saber de vocês. Qual que vocês gostariam que a Game Freak soltasse velho? Diga aí pra mim nos comentários. Tem muito Pokémon legal. Eu vou deixar essa planilha aí na descrição do vídeo. É natural que ela demore pra carregar. Tá. Só pra dizer. Porque demorou aqui. Enfim. Gostei muito. Então eu apresentei aqui pra vocês esses Pokémon. Esses conceitos sensacionais. Muito legal. Enfim. Quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Vídeo longo, né? Mas acho que mereceu. Legal. Um abraço. A gente se vê logo, logo aqui no canal do Camaleão. Fui. A gente se vê logo. Obrigado.